É isso aí galera da Queda Livre, Clêner Fantoja, instrutor da maior escala de paraquedismo do Brasil, estamos aqui em São Paulo, Boituva, capital nacional do paraquedismo, beleza galera? Então tem mais um maluco aqui pra despencar do avião, o Guilherme já tá todo amarradaço aqui, e aí meu brother? Você revolu pra caralho né bicho? Quem foi o dono dessa ideia maluca aí? Manda pra mim. Oi? Quem foi o dono dessa ideia maluca aí? Essa galera que é suicida aqui. Por que que ele não tá com a roupa aí pra soltar? Já pulou já. Ah já, aí sim. É isso aí, me apresenta a galera aí, vamos lá. Tá aqui ó, eu vou lá. Vamos lá, meu brother, vamos subir né? Pesar, pesado, 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 vamos lá, vamos lá, vai lá. Aguarda aí, guarda aí. Gostinha, vem a dar um carro. Vou, meu chato. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vai, 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 vai. Vale, vai, 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 vai. A galera vai atrás. Tá bom? Tá bom. Vou, meu chato. Música Música Cê louca, cê! Música 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 É uma quinta! Música Torta aí meu pai Cara, melhor pesquisa da minha vida Você vira outra pesquisa Põe pelo chão, faz o cara renascer Parabéns, bem-vindo a cada livre Valeu galera E Mário Sklenipantode Até a próxima É, louco, valeu Legenda Adriana Zanotto